Uma tarde Vamos aí, ó Fez de manhã aí na oficina É, só dirigir não dá, né Enquanto tem que revisar os freios Aí tá as lonas aí, ó Isso aqui aparenta tá meio a boca De trás ela adianta Na Tava no rebite já Vamos ver se vai botar novo aqui também ou não Pra montar esse lado Depois vamos desmontar o lado de lá ainda Essa de cá aparenta boa ainda Vem lá já tá montando, ó Ó Ó Ó Ó Ó Vamos lá. 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 Vamos lá.